Fernanda, você quer começar? Pode ser. Então, aqui, na verdade, é uma retomada, é uma visão do que a gente falou na terceira aula, que a gente falou das ODRs. São os mesmos autores, inclusive, que eu comentei com vocês, a Rabinovitch, Aine e o Ethan Ketch, naquele livrinho lá do Digital Justice. Eles trazem... Ah, não, mento. Esse é um outro... Acho que está na bibliografia também. Chama The New New Chords. É um artiguinho que eles escrevem falando como que a tecnologia impacta e agora os tribunais, não mais as ODRs, que são aqueles mecanismos fora dos tribunais, como que impacta de modo a ampliar o acesso à justiça. E, novamente, entra a questão da eficiência, quando você traz aquele processo, aquele procedimento, aquela interação social que era feita no mundo presencial, para o mundo virtual. A questão da maior conveniência e capacidade operacional. E aí, a gente vem, volta a questão do user experience, da usabilidade de ter o processo e o procedimento voltado para o usuário final, que é o cidadão, o judicionado, e não mais os operadores do direito, que são os advogados, os servidores, os juízes e tal. Então, é uma mudança de paradigma muito importante. E o que ela chama de novas possibilidades de justiça, a partir da coleta e análise de dados, que é o que a gente já vem discutindo desde a primeira aula, em relação às novas possibilidades de justiça, eu vou trazer o que eles trazem no artigo e no livro, que está aí, mas a gente tem que pensar dentro do nosso contexto brasileiro. Então, por exemplo, consistência. Se a gente for parar para pensar, a partir do momento em que você pode utilizar, isso são novas possibilidades, não significa que já está acontecendo, mas que a gente, que pode acontecer, com o uso da tecnologia. Então, pensa que hoje, dentro do próprio gabinete de um ministro do STJ, isso eu já ouvi do ministro de São Severino, às vezes, na mesma sessão, eu dava voto divergente sobre a mesma matéria, porque foi um analista que fez a minuta de um, a outra analista que fez a minuta de outro. Ou seja, essa inconsistência, esse caos jurisprudencial que a gente vive, ele pode ser minimizado a partir do momento que você tem a análise de um grande volume de dados, em que você pode fazer painéis de BI, por exemplo, para analisar a própria consistência dentro do órgão, ou seja, é o autoconhecimento. Começa aí, da própria justiça, dos próprios gabinetes, das próprias varas, se autoconhecendo. Será que eu sempre, eu tenho consistência nesse tipo de julgamento? Não tenho? Será que aconteceu alguma coisa que fez eu mudar de pensamento? Então, essa questão da consistência que já está lá na nossa Constituição, que a gente quer que o processo e a justiça seja coerente? Então, essa questão, ela vem muito forte a partir da transparência e do autoconhecimento que pode ser gerado com análise de dados, dentro do sistema, ou seja, para dentro e para fora, que aí a gente vem à segunda etapa aí, que é a redução de assimetria. Então, a partir do momento que você democratiza essa informação que está sendo gerada sobre como acontece hoje, tipo, o estado da arte, como estão sendo feitos julgamentos, isso que o Raul acabou de falar, desse Ravel, né? Então, você começa, se você começa a fornecer para o cidadão aquelas informações que, por exemplo, um grande litigante sempre teve, independente do uso da tecnologia ou não, ele tem uma estrutura maior para entender melhor o seu contencioso, né? Você reduz a assimetria informacional. Então, por exemplo, qual é o ticket médio de ação por dano moral ao consumirista em determinado setor? A empresa que atua naquele setor há anos já sabe disso. Hoje, ela tem maior acurácia por causa da tecnologia que é utilizada, mas o consumidor não, até porque ele vai ali, como a gente falou desde a primeira aula, como participante eventual. Ele só tem aquele um processo, ele não tem aquele conhecimento que está por detrás. E se a própria justiça ou algum organismo, alguma sociedade se vê organizada, ou a própria defensoria pública, oferecer essa informação? Então, a partir daí, você consegue reduzir a assimetria informacional e produzir, por exemplo, uma composição amigável, né? Uma autocomposição muito mais justa. Então, porque o que o... A falta de informação faz com que a pessoa que está litigando, ela talvez não tenha uma... Não faça uma escolha informada, né? Má informada, no caso, com falta de informação. Então, você consegue, de uma maneira ou outra, fazer um processo mais justo, né? A acessibilidade. E aí, a gente está falando de acessibilidade, não só redução de tempo e espaço, como a gente já tinha visto, mas acessibilidade para minorias. Então, a gente pode aqui, a partir do momento que você tem um conhecimento de quem é o público que acessa, quais são as dificuldades, quais são os problemas no acesso. E a gente está falando de poder judiciário, né? Justiça. Como você consegue reduzir essas barreiras de acesso? Deficiente visual, deficiente visual auditivo, deficiente físico mesmo, que tem problema para acessar o próprio fórum, né? Então, uma certa... Minorias, como elas são tratadas, como não são. Então, você consegue levantar dados e gerar novas possibilidades de justiça em relação à acessibilidade, né? Me promete uma... Olá, pode falar. Com relação a isso, né? Nós tratamos na última aula a questão do acesso por quem não tem ou acesso à tecnologia ou até à escrita. Porque nós temos pessoas que têm dificuldade até de ler, de leitura e de escrita. Conseguem se virar bem na vida com linguagem verbal, né? Mas não têm acesso às ferramentas tecnológicas porque não conseguem ler. E outras não têm um dispositivo, não têm uma conexão. Então, isso tudo entra na equação de como deve ser fornecido o serviço, né? Essa user experience, essa UX, essa abreviatura, coloca o usuário no foco. Quando a gente está falando de desenvolvimento de sistemas privados, geralmente, esse usuário é o cliente da empresa, da corporação. Agora, quando a gente está falando de poder judiciário, a descoberta é que o usuário não é o advogado apenas. O usuário é também a parte. O advogado, na verdade, ele é um ator processual qualificado. Então, quando a gente desenha um sistema que vai funcionar bem para um juiz, para um procurador, para um ministério público, para um advogado, é o mesmo tipo de público, porque é um público técnico bem qualificado. Agora, e o usuário de justiça que quer saber do andamento do seu processo, que quer saber da perspectiva de ganho, que quer saber como funciona, se ele tem direito ou se não tem direito. Então, esse usuário está entrando agora no foco dos tribunais. O que é bom, é um avanço. Porque tratar o advogado como usuário do sistema foi um erro de perspectiva. Isso está aparecendo agora na doutrina especializada, o que é bem legal. Pode seguir, Fernanda. Essa questão da exclusão digital que ele falou, da forma de você, foi como a gente comentou, acho que na segunda aula, você pode literalmente desenhar. Então, você pode usar vídeo, você pode usar gráfico, você pode usar desenhos. E aí, você ensina, que é a última que está ali, promoção da saúde legal. Lembra que a gente comentou, agora eu não lembro se foi, acho que foi na aula passada, que é o Saskin que usa esse termo, que é você ver, você oferece ao cidadão informações jurídicas que às vezes ele não sabia que tinha. São direitos que ele não sabia que tinha e que ele passa a exercer a partir do momento que ele tem essa informação. Então, você consegue empoderar o cidadão para exigir um comportamento diante da outra parte, seja ela quem for, de conformação ao direito. Porque antes ele não sabia que ele tinha aquele direito. A partir do momento que ele entende que ele tem, ele consegue cobrar um tipo de comportamento das pessoas que estão envolvidas naquela relação jurídica ali. E isso é bom para toda a sociedade. E o design processual aprimorado, promoção, o nome é promoção o quê mesmo? Promoção do quê? Da saúde legal. Está ali no slide. Promoção da saúde legal. É que ele faz, não sei se você estava aqui na aula que a gente falou, que é como se fosse a vacina. Ele faz a analogia com a vacina, por isso que ele fala saúde legal. Então, assim, você não espera ficar doente para tomar o remédio. Você toma vacina para evitar a doença. Então, você empodera o cidadão daqueles direitos para evitar o conflito, que ele surja. Então, a partir do momento que você empodera o cidadão com informações que ele sabe o que é, Luiz Fernando, então, eu tenho direito a isso. Então, eu cobro da outra parte um comportamento conforme o direito. E a partir do momento que várias pessoas começam a fazer isso, você tem uma... Você cria um ambiente em que é melhor para as pessoas atuarem conforme a lei. E aí você evita que novas situações de conflito surjam. Então, veja, é uma complexidade por detrás e há um movimento que é... Ele é de médio e longo prazo, né? Mas a partir do momento em que você empodera as pessoas de entenderem as informações que antes quem entende são, como o Raul acabou de mencionar, são só as pessoas pessoas que têm uma qualificação, né? Então, a gente precisa desenvolver as novas possibilidades de justiça, elas chegam a atuar para que o cidadão entenda, o jurisdicionado entenda, não apenas os operadores do direito. E isso muda tudo, né? Então... Esse texto aí, eu coloquei o texto do Felson na bibliografia, já estava na bibliografia, coloquei no chat. Esse texto desse pesquisador americano, ele trabalha com law economics, e ele fala desses patamares de acesso à justiça que a gente vem se referindo, né? Muito embora eles estejam em inglês, vale a pena passar isso no Google se achar que se não tiver muita facilidade com o inglês, porque as ideias deles são muito ricas para a gente entender o que seria essa saúde legal, como é que o acesso à justiça pode ser fracionado, né? E o camarada lá, o agricultor do Kafka que quer entrar no recinto da justiça, que não consegue, por que ele não consegue? Por que ele não obtém a decisão que ele precisa? E o Felson mostra como é que é esse caminho, como é que a gente pode atuar para promovê-la em fases. Então, é bem interessante, recomendo, a Fernanda também recomenda com certeza, né? Com certeza. Que é aquela trajetória do conflito, lá da primeira aula que a gente comentou, né? O naming, blaming, claiming, que é a nomeação, imputação e reivindicação. Ó, lembrei, os nomes imputados. Pode seguir? Pode, pode seguir. E aqui, lembra que a gente comentou na aula passada sobre a redimensionamento do processo, né? Do procedimento? Então, aqui, a gente agora está falando de processo civil, né? Então, a gente pensa que aquela ideia de Sanders da década de 60, de 70, da justiça multiportas, ela é redimensionada para um procedimento modular e escalonado. Então, dependendo do conflito, das partes envolvidas, etc e tal, você pode criar novas etapas procedimentais, que é a diagnóstico, que a gente já tinha comentado na aula passada, de negociação, para depois passar para a parte que, hoje, no nosso código, né? ele já é padrão, que é a parte de mediação e conciliação, então, o código de 2015, ele exige essa etapa como obrigatória, né? E, por fim, a parte que é de processo mesmo, que chega a uma decisão, a heterocomposição. Mas essas duas primeiras etapas são, é um novo procedimento e, como a gente falou, nas ODRs, que elas são espelhadas, a gente vai ver daqui a pouco os tribunais digitais que existem ao redor do mundo, esse é a fase de diagnóstico, ela é espelhada para quê? Para promover aquelas eficiências novas, eficiências que a gente estava falando, que é da informação, promoção da saúde ilegal, redução da simetria informacional, tudo isso. Você fornece ao jurisdicionado informações e as informações não são genéricas, porque o jurisdicionado vai entrar lá e ele vai começar a preencher um formuláriozinho. Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou qualquer outro gênero, eu tenho tal idade, o meu problema é esse, eu me situo geográfico, geograficamente em tal região. Então, a partir do momento que você tem os dados de quem está ali e o meu problema é esse, com a empresa tal, a partir do momento que você tem esses dados, você consegue direcionar a informação para esse cidadão que interessa. Então, começa por aí, né? E ele começa a mostrar com várias perguntas e respostas, se a gente der tempo, eu vou entrar no site do CRT, o Raul vai entrar, para a gente mostrar assim, na prática, como é que acontece. É um tribunal real que está acontecendo isso e como ajuda as pessoas a navegarem o sistema jurídico, né? Então, ela é muito boa para promover aquelas novas eficiências que a gente comentou. e na parte de negociação, na parte inicial do diagnóstico, já empodera o cidadão a negociar com a outra parte. Então, fala, olha, você quer aqui um template de como fazer uma carta formal de reclamação perante a outra parte? Está aqui, ó. Técnicas de negociação. Então, olha só, deixa eu te ensinar algumas técnicas, assim, que você pode usar quando você for conversar com o outro. Então, assim, é realmente instrucional, sabe? É informativo, é educacional. E a negociação acontece com a comunicação também modulada. Lembra do caso do eBay que eu comentei que tirou a agressividade? Aqui também acontece isso. As duas primeiras etapas, elas são sem intervenção humana. Então, mas o mecanismo, a plataforma, ela tem que estar muito bem construída para a gente ter nudges de autocomposição, mas não e-sludges. Lembra que eu comentei esses dois conceitos? Então, a gente pode, de alguma maneira, fomentar a autocomposição de uma maneira que seja benéfica para as partes envolvidas e não manipular as pessoas para tomar decisões que sejam contrárias ao seu próprio interesse. Então, daí a gente vai entrar mais tarde, ainda nessa aula, toda essa questão do contraditório ampliado. Onde é que está esse contraditório hoje em dia? Então, tem muita, muita riqueza ainda que a gente vai comentar sobre isso. Por fim, vem a questão da mediação e da conciliação assistida aí, sim, por humanos, mas dentro também de uma plataforma com várias ferramentas que antes não existiam. Brainstorm, a conversa assimétrica ou simétrica, enfim, tem uma série de possibilidades e tem um texto da Rabinovichine também muito interessante que ela fala como a conciliação, né, sempre foi confidencial, nunca se teve o controle da atuação do mediador e do conciliador. Então, quais são aqueles que têm maior eficiência, menos eficiência, ou se conseguem melhores acordos, mais rápidos ou não? Então, a partir do momento que você faz isso tudo online, você consegue melhorar o procedimento, mesmo que ele seja confidencial. Então, quem está ali lidando com o processo por detrás, ou seja, a estrutura, né, administrativa por detrás, consegue monitorar, inclusive, para ver se não tem atitudes negativas, né, desse conciliador, desse mediador, então, para ter até uma fiscalização da atuação e uma melhoria. Então, a gente consegue aprender, tem um texto muito bom dela sobre isso, consegue aprender com os erros e com os acertos, né, e aprimorar o próprio sistema de mediação e de conciliação para determinados conflitos, para determinadas pessoas, o que dá certo, o que não dá. E aí, a partir da decisão, né, aqui entra na heterocomposição. Então, nada disso deu certo ou, para determinar, disso é interessante. Por exemplo, a plataforma do CRT tem todas essas etapas, mas se você está assistido por um advogado e o advogado quer ir direto para pular etapas, ele pode. Então, isso também é interessante, porque dependendo do tipo de conflito, você não quer alguma dessas etapas ou você não está interessado nisso. Lembra que a gente falou a questão do dano moral, quando a justiça é usada como vingança? Por que o índice da justiça está tão baixo na conciliação, né? Então, pode ser que em algum momento não seja uma questão, não sei, muito complexa, que não tenha, não sei. Existe a possibilidade de você modular de acordo com o conflito e com as partes envolvidas. Então, isso é um grande redimensionamento processual, procedimental, que é baseado nessas novas possibilidades geradas com o uso da tecnologia. Quer complementar, alguma coisa? Não, eu acho que... Tá, isso aí, eu estou aqui no ponto também com o CRT. Ah, você abriu? Legal. A próxima slide, aí a gente, eu vou falar rapidamente, quais são as barreiras de acesso, o CRT é o, chama Civil Resolution Tribunal de British Columbia no Canadá. Ele foi, ele hoje é tipo o eBay, o benchmarking do ODR, esse é o de tribunal. Ele é um tribunal administrativo, dentro da estrutura administrativa no Canadá, mas ele tem competência que a gente entende como jurisdicional, inclusive era jurisdicional, se eu não me engano, na época da criação. Ele foi criado em 2012 ou 2014, se eu não me engano. Então, ele, por exemplo, ele tem competência absoluta, não pode ir para a justiça, pequenas causas, até, era até 5 mil dólares, eu acho, eu não sei se aumentou agora. Eu tenho aqui na tela. Você tem aí? Então, tá. Questões de condomínio, de, eles têm muita questão de, desculpa, a gente tem alguns termos em inglês na cabeça, de inquilino, é, landlord e tal, então, inquilino, condomínio e vizinho, coisa de vizinhança, não lembro mais, quer falar, e as outras, eu não lembro mais. Acidente de carro. Ah, é, acidente de carro, porque tem muita questão de seguro envolvido. Tem mais uma. Direito social e cooperativas, né? Cooperativas, isso. É uma realidade local, né? Esses eram grandes volumes que tinham na justiça, que eram causas com menor complexidade e que eles resolveram atribuir a competência a esse tribunal, tá? E ele é 100% online. E quais eram as barreiras de acesso que eles estavam querendo superar com a criação do CRT? No Canadá, não, o custo de um advogado é muito alto, não exige defensoria pública, não existe advogado dativo. Então, ou você paga um advogado, só criminal, e não existe, exato, e não existe muito advogado. Tem os pró-bônus, tá? Tem uma estrutura de pró-bônus privada, né? Mas, assim, o custo de um advogado lá é caro e tem poucos advogados, porque no Brasil a gente tem uma abundância de advogados, né? Lá não, são poucos. Então, o custo é muito alto de você ter advogado. Tem seguro jurídico, aqui nos Estados Unidos também tem. É tão caro que é melhor você ter um seguro, que se você precisar, você aciona igual o seguro de carro, tem seguro jurídico. A complexidade, por quê? Qual é a realidade desse tipo de procedimento que é de pequena causa, etc e tal? As pessoas, elas entram sem advogar, porque lá pode. Aí tem esse detalhe, como é tudo muito caro, então as pessoas podem advogar por si próprias, né? Então, você pode entrar sem estar acompanhado do advogado, tanto como autor, quanto como réu. Então, as pessoas, obviamente, leigas, tem uma dificuldade em tramitar na complexidade do sistema jurídico, né? E qual é a consequência? Abandono de causa e revelia. Por quê? Porque as pessoas não sabem, não conseguem e não têm capacidade de operar ali. Tinha muito abandono de causa e muito causa de revelia, exatamente por causa desses problemas todos que eu acabei de mencionar. E aí o CRT, isso é muito importante, ele foi pensado e planejado durante dois anos. Depois foi feito piloto para depois entrar em produção, né? Para depois ele começar a funcionar. Então, existe um planejamento estruturado que eu acho que é uma coisa que falta muito no Brasil, né? Então, você conseguir se estruturar, pensar, fazer pesquisa mesmo, baseada em dados, não em retórica. Qual é o problema, identificar, qual é o problema que a gente tem que resolver? São esses aqui, no caso, né? Do CRT. Como que a gente consegue solucionar isso por meio da tecnologia? Ah, assim, assim? Quem vai participar? Uma equipe multidisciplinar, vários, vários operadores, tipo, de todas as áreas, né? Ministério Público, o que seria o equivalente, magistratura, advocacia, partes, associações civis, etc e tal, construindo, debatendo, na construção da plataforma, no teste da plataforma e um constante feedback. Eles fazem pesquisa, anualmente, seu relatório, com o feedback do usuário, quem está ali usando, para saber o que foi difícil, o que não foi, se gostou, se não gostou, qual foi, e aprimorando. E desde que eu, olha, eu comecei a pesquisar isso, foi em 2019, por aí, 2018, desde que eu comecei a pesquisar, toda vez que eu vou dar uma palestra, alguma coisa assim, que eu entro no site, eu vi que já mudou alguma coisa. E mudou baseado em quê? Baseado no feedback recebido. Olha os resultados, esse aí foi o último relatório, ah, esse foi de 2020, mas tudo bem, é muito parecido com o mais recente, tá? Lembra que no Brasil, a gente consegue 9% de acordo judicial, 38% eles conseguiram. Então, eles conseguem resolver 38% das ações com conciliação. A revelia, que era um dos grandes problemas, em 2017, quando foi lançado o CRT, em produção, né, quando ele começou a funcionar mesmo, era de 44%, eles conseguiram diminuir para 29%. As pequenas causas, as ações, são resolvidas em 42 dias. E aí, nessas pesquisas de satisfação que eles fazem com os usuários, 80% recomendam o uso do CRT. Gente, 80% não ganha ação, certo? 85% não teve dificuldade, 85% reconhece a justiça procedimental, esse número é altíssimo. Porque mesmo quem entendeu a ação, acha que foi justo. E vejam só, a população do Canadá, ela pode ter, em média, um nível educacional mais alto que o brasileiro, mas tem bastante gente carente também. E a forma como está distribuída a população no Canadá, faz com que as pessoas estejam distantes das cortes, inclusive. E tem também algumas questões linguísticas, que também complicam o acesso à justiça. Isso, e tem muito imigrante. Então, vejam, tem os imigrantes e tem os índios, os indígenas nativos de lá, que inclusive tem cortes específicas, ou as cortes podem, pode decidir, pode processar e decidir na língua própria do local também. Mas vejam, apesar dessa complexidade da sociedade canadense, de tudo isso, a funcionalidade é boa e a aceitação é ótima. Quer botar o site aí, só para a gente navegar rapidinho com eles? Antes eu pôr o site, porque eu quero só responder aqui o Edson, que está colocando no chat aqui, sobre a gestão adequada do conflito, que é uma questão prévia, importante. Essa questão da gestão adequada, ela tem várias formas de se abordar, de se tratar. E eu acho que nós já falamos aqui, nas aulas anteriores, sobre o design de sistemas. Isso, de alguma forma, está dentro desse braço do acesso à justiça, que é o desenho dos sistemas. Esse DSD, o Design Sistemas de Disputas, ele olha não só para aquela forma efetiva de se colocar na prática, como ele orienta também a criação de ferramentas de ODR como essa. Porque olha para o problema e entende, eu tenho que resolver que tipo de problema, quais são as pessoas que eu preciso acessar, como é que essas pessoas lidam com o problema ou lidam com o acesso. Então, são variáveis de diagnóstico, quais são, se você olhar, por exemplo, até do, como é que chama? Fugiu. Tem um livro na bibliografia sobre o DSD, esqueci o nome dele. Mas, se vocês olharem ali na bibliografia, nesse livro, ele explica os caminhos, para se chegar, para se atingir ao desenho. Então, o que pode impedir, o que põe em jogo, quais são os interesses da comunidade. Tem uma série de questões, que talvez a gente não esteja habituado a olhar para elas, quando vai planejar um sistema como esse. E tudo isso converge com a mesma ideia de colocar o usuário no centro. Isso implica a apresentação, o acesso, a linguagem, enfim, tudo. Adequar mesmo, para quem é que vai utilizar esse sistema. Eu vou colocar aqui, a imagem do site. Só para esclarecer, há dois slides atrás, quando colocou aquelas fases de diagnóstico, negociação, mediação e decisão, eu fiz um paralelo, por conta desse livro que eu li, do Goretti, que no ADR, o diagnóstico é diferente do que é tratado aqui, no ADR. com o ADR. Então, por isso que eu fiz essa questão de colocar. E para ele, faz diagnóstico, é, diagnóstico do conflito, para saber que, quais as nuances do conflito, para, sabendo qual é as nuances do conflito, fazer a melhor escolha do método, para depois executar o método. É só, foi esse que contraponto. Eu tenho um passo anterior ainda, antecedente, porque não basta só saber o método, eu posso, talvez, imaginar que, para que determinada situação, uma mediação fosse a melhor solução. Mas, eu só vou saber, de fato, se eu ouvir as partes, se eu compreender as partes, se eu entender as limitações delas. Por exemplo, se eu entender que é mediação, mas essa parte não tem acesso, por exemplo, ao local, se a mediação fosse presencial, seria um problema que afastaria dessa solução. Ou, se eu definir que a solução deve ser feita de maneira online, mas essa parte, ela tem uma desconfiança, sobre acessos online, eu tenho medo, ou não tenho acesso, contraindica também. Então, a gente tem que olhar para um pouco mais de coisa. O zoom precisa ser um pouco mais de cima, para a gente compreender o contexto, de tudo que está se fazendo. Eu coloquei o link do site também. Então, aqui no site, já mudou, está vendo? Toda vez que eu acesso, já mudou. Olha só, aqui tem a competência, está vendo, que eu acabei de falar, são esses quatro quadrinhos aí. Então, a questão de acidente, small claims, que é pequena causa, extrata, property, essa coisa de vizinhança que eu falei, e com cooperativas. Vai mais um pouquinho, porque ele, acho que ele mostra, acho que é em cada um. Entra lá no small claims. Raul, clica aí. Ele também mostra o procedimento, é isso que eu queria mostrar para vocês. Ó, aquele, a fase de diagnóstico, é nessa, é nesse solution explorer, é o nome do, do, da parte de diagnóstico deles, né? Aí já mudou? Bem. Aí aqui, ó, ele já está dando até os principais causas, que são, se é, põe, põe em consumo, Raul, põe em goods and service buyers, ali ó, produtos e serviços. Então, vamos começar como se fosse que eu, a gente tem grande, né? Consumidor. Aí ele explica, ali, aqui o Raul passou rápido, mas ali ele fala todo o procedimento. Ele explica, primeiro essa fase, depois isso, só, como que você faz uma claim? Você, você quer um legal advice? Isso aqui não é um legal advice, é só algumas informações. Você precisa, eles conectam com o advogado, conectam, então eles também fazem essa questão. Pode começar aí, a, 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 aí, o, o vendedor é um, é uma empresa? Sim, põe sim, a gente normalmente vai contra empresa, aqui no Brasil, né? Eu tô tentando assim, botar perto da nossa realidade. É, nossa, olha o Covid aí, ó. Põe, põe qualquer... Aí ele começa, sobre a proteção do consumidor, e já começa a te dar informação. Era legal botar um mais direcionado, Raul? Bom, enfim, tanto faz. Então, quais são os tipos de contrato que tem? Oi? Não, pode ser. Point Travels, só que, como já vai estar mais específico, acho que é mais fácil já... Então, sei lá, aquele monte de passagem que foi cancelado, os voos cancelados, não sei o quê. O que você precisa saber? O que você pode fazer? E aí ele dá várias informações, que são, inclusive, soluções fora do processo. Então, você sabe que a sua empresa, essa daqui... Ó, você teve um seguro? Ali, ó, o terceiro é, você contatou um seguro? Já assinou a seguradora? Eu lembro de um que eu tava fazendo, testando, ele falou assim, você comprou no cartão de crédito? Você já tentou a política de cashback do seu cartão de crédito? Aqui, ó. Então, ele te dá várias diretrizes, que são, inclusive pra você resolver sozinho, fora do processo, fora do tribunal, pra você se empoderar e entender. Você tem esses direitos aqui. Lembra a saúde legal que eu estava falando? Você sabe que você tem esses direitos aqui? Te lembrando o que você pode fazer. Aí passa. qual solução? Você quer fazer, né? É. Fala aí, Raul, pode falar. Que tá pequenininho pra mim, não tô conseguindo ler. Pedir ao agente de viagens ou fornecedor pra resolver o problema, contactar o meu agente de viagens ou o meu seguro, ter informação jurídica, registrar uma reclamação no CRT, fazer uma reclamação no sistema de proteção... Que é o tipo o PROCON. Aqui, olha só, quantas alternativas ele já te dá de como você pode solucionar o problema. Uma delas é seguir no CRT. As outras todas são outras. Entra aí no CRT pra gente caminhar. Mais informação. Mais informação. O que você precisa saber? Era legal... Porque depois vocês exploram, tá? Mas assim, tem um que quando é tipo eu quero reclamar, então, em outro lugar. Aí ele mostra o template, como fazer a negociação e tal. É bem interessante. E como você faz a reclamação, ele vai te dando e você vê são uma, duas páginas no máximo. Né? E o CRT na página inicial, você pode escolher o idioma. Tem esse detalhe também. Lembra a questão da acessibilidade? A gente falou que tem várias... Você escolhe o idioma. Pode ser tudo em chinês, pode ser tudo em... Enfim. Acabou aí, Raul? Aqui, dá pra continuar, né? É, continua. É só porque... Aí no finalzinho, summary, pronto. Aí ele vai te dar um sumáriozinho do seu diagnóstico. Olha, você reclamou disso daqui, disso, disso e disso. Os direitos que você tem são esses. As possibilidades de justiça são essas. E tem um... Agora eu não encontrei aí. Acho que dependendo... Tem, inclusive, reportzinhos, uns relatórioszinhos, de como o CRT já julgou essa questão anteriormente. Tem uma jurimetriazinha. Então, não é super, assim, mega blaster, mas tem. Então, assim, é um site super interessante, dentro de uma justiça, que fornece um monte de informações. Esse Solution Explorer, ele é super acessado. Porque as pessoas, às vezes, só querem se informar. Elas querem saber quais são os meus direitos. Eu posso ir por aqui? Por onde que eu posso ir? E cada cliquezinho que você dá ali, ele te dá novas possibilidades de justiça mesmo. Como acessar e resolver o seu problema. Então, é muito legal. É muito interessante. Por isso que eles têm aqueles resultados incríveis. Acho que era isso, Raul. Tá. Então, posso fechar de dentro? Quer voltar lá para o... Apareceu? Tá indo. Apareceu. Próximo? Próximo. Então, e na China, também tem o que eles chamam de Internet Courts. Foram tribunais nascidos também, 100% virtuais, para resolver os problemas jurídicos que acontecem em relações comerciais virtuais, né? Então, comércio eletrônico, basicamente. E quais eram os problemas? Lembra que as barreiras de acesso do Canadá eram aquelas, né? As barreiras de acesso na China são um pouco diferentes, são mais parecidas com a gente, né? Falta de uniformização jurisprudencial, que gera insegurança jurídica, lentidão e a complexidade do sistema. Essas eram as barreiras. Na China, só para vocês entenderem, a gente não tem tanto... O acesso não é tão grande à informação, mas o governo chinês liberou um white paper com os relatórios sobre as Internet Courts. Então, a minha pesquisa foi baseada nos oficiais, né? Nas informações oficiais que a gente tem. E essas são, basicamente, as questões que eles falavam, que eles queriam resolver. Resultados. Eles montaram um grande chatbot jurídico que tem um compilar de todas as normas e jurisprudência. E ele tem... Antes da do Covid, né? Ele tinha... Tem até uma maquininha, um robozinho, que fica na porta do fórum. Você pode acessar na internet, mas antes do Covid, tinha ele fisicamente lá. E com uma pessoa, um servidor do lado. E você ia lá e fazia a sua pesquisa, se você quisesse, né? E aí ele mostra várias informações sobre direitos e deveres, parecido com esse de diagnóstico aí que a gente comentou do CRT. Por que que eles fizeram? Olha que interessante. Eles foram o primeiro... Não sei se é o primeiro país, mas foi um país... A China é um país gigante, né? As três foram três cortes, né? Que foram criadas. E só essas três cortes são responsáveis para resolver 100% dos problemas. Ou seja, ela é desterritorializada e especializada. Especializar as cortes, desterritorializar a atuação dos juízes. Então, eles atuam em todos os processos que têm a questão da internet, comércio eletrônico. Essas três, no país inteiro, são quem resolvem. E o que que eles conseguiram com isso? Eles conseguiram maior segurança jurídica, ou seja, tem uma maior uniformidade, menos discrepância jurídica. Eles conseguiram diminuir o tempo do processo, eles conseguem resolver em 38 dias até a sentença. 98% das ações não têm recurso, ou seja, existe uma grande conformidade à decisão judicial. Eu estou trazendo o dado, tá? É multifatorial isso daí. Então, a questão do processo civil na China é mais complexa, né? Mas é um dado bem relevante. E o mais interessante que eu achei nessas pesquisas que eu fiz é que o Alibaba, que é o grande plataforma de comércio eletrônico na China, é ré em 50% dos casos. Olha que interessante. Lembra quando a gente falou do consumidor.gov.br, aquele mapa, o último gráfico em radar que a gente trouxe falando, olha, o sistema de justiça digital hoje, ele é formado por ODRs privadas, ODRs públicas e o Justiça Digital. Olha que interessante. O Alibaba, ele tem uma plataforma de resolução online, uma ODR, dentro do comércio eletrônico, que é tão eficiente quanto o do Mercado Livre, quanto o do eBay, etc. Ainda assim, tem muita gente indo para a justiça. Por que será? Será que algumas pessoas não querem resolver os seus conflitos baseado em interesse? Querem um argumento jurídico? Por quê? Porque agora, só em 38 dias, você tem uma decisão judicial. Você tornou uma justiça extremamente eficiente. E se eu tenho uma justiça muito eficiente, será que eu prefiro resolver privadamente? Ou será que é melhor resolver com um juiz? Então, a gente tem que pensar nisso. No futuro, será que a justiça vai se tornar tão eficaz e aquelas barreiras de acesso à justiça, lembra do ICJ, da primeira aula que a gente falou? Será que ele vai conseguir superar as barreiras que eu, em vez... E aí, a gente volta ao discurso da primeira aula. Será que a gente vai conseguir retomar a pauta expansionista? Porque a gente vai conseguir gerar uma grande eficiência dentro do próprio poder judiciário? Então, são questões que a gente está aí, em xeque, e isso chama bastante atenção. Porque você tem alternativa muito eficiente dentro da plataforma privada, mas 50% dos casos estão na justiça. Então, é interessante esse dado. Eu coloquei no chat aí o link da corte de internet de Beijing. Quem tiver curiosidade, essa está em inglês. Dá para navegar aí e tirar informações. Tem um... Depois, na hora que o Raul for falar, eu vou buscar aqui também. Tem um que é muito legal. É um videozinho, em inglês. É um bonequinho, é um avatarzinho, né? E ele explica todo o procedimento eletrônico. E é interessante que no procedimento chinês, diferentemente do que a gente vem falando até agora, a autocomposição não é prioritária. A autocomposição, ela é facultativa e ela não é feita dentro do sistema de justiça, dentro do poder judiciário. São mediadores e conciliadores privados que podem ter esse direcionamento, entendeu? Para resolver a conciliação. Porque na China, é mais importante, eles têm um lema que é, tipo, resolver casos semelhantes igualmente, para eles é mais relevante do que a consensualidade. E aí tem uma questão aí de valores estatais relevantes, né? Então, eles preferem resolver tudo igual para todo mundo do que deixar o privado resolver com conciliação com soluções que talvez fossem um pouco diferentes. Então, é interessante estudar o sistema chinês. Tem alguma coisa que você quer complementar da China, Raul? Não, eu já tinha aqui no... Tem um procedimento que eu vou colar aqui rapidinho. Tem a ver com o que você está falando aí. dentro da corte de Beijing tem um banner sobre conciliação, né? Conciliação. E aí, veja só, olha o fluxo dessa conciliação. Como é complexo, né? Eles requerem, o juiz tem que aceitar a requisição, aí as partes consentem, é, está vendo? Não é o foco deles. E tem, assim, a gente não está falando agora dentro dessa questão do procedimento e tal, tem uma... Eu achei isso tão interessante. Na China, eu estou falando aqui esses resultados, etc., que eu estou apontando, ele é das cortes da internet, né? Mas tem uma grande transformação digital no sistema como um todo. No sistema chinês, quando você recorre de uma decisão, o desembargador, o juiz, vamos dizer assim, que vai julgar pela ação, ele não pode julgar pela ação sem ter uma revisão de um juiz sínior. Então, veja que complexidade. Porque existe todo um controle da atuação estatal, né? Então, o juiz, ele vai, ele teve a primeira decisão, né? E aí, o juiz que vai julgar pela ação, ele julga, mas ele vai ter uma revisão do seu julgamento. eu não acho que é um órgão colegiado, é como se fosse um colegiado, mas de autoridade, sabe? Sabe o que eles fizeram? Eles construíram um algoritmo, algum tempo atrás, eles fizeram uma estrutura de precedentes, porque o sistema deles era mais parecido com o Civil Law do que o Common Law. Eles fizeram um sistema de precedentes bem parecido com o nosso, de precedentes vinculantes, né? Então, se aproximando do Common Law, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, só que eles criaram um algoritmo. Aí, o que que acontece? Esse juiz revisou, ele, qual era a principal função dele? Não deixar com que o juiz Júnior descolasse da jurisprudência que fosse vinculante. Então, tinha que estar muito justificado aquilo que fosse descolado o precedente vinculante. E agora, eles criaram um algoritmo para fazer o papel desse juiz Júnior, para economizar recurso humano, né? Então, tornar mais barata a justiça e ter um controle, aí, olha que doido, um controle cibernético da atuação judicial, né? Então, o que que acontece? Quando identifica que existe aquele processo que está sendo julgado é de uma matéria que já tem um precedente vinculante, aquilo fica lá anotado, o próprio sistema anota ali. e para o juiz se modificar, não decidir conforme, aí ele vai ter que passar por uma revisão necessária de um juiz, enfim, de um juiz mais antigo, um juiz mais sínior, e tem esse controle tecnológico das decisões judiciais. Eu achei isso interessante. Posso seguir? Pode. E eu vou falar rapidamente de dois projetos que foram descontinuados, porque é bom a gente prender com os erros, né? Esse New York State Unified Court System, ele foi um projeto muito interessante, a ideia original, como nos Estados Unidos é parecido com o Canadá, então é caro, advogado também, muita gente se auto representada, né? Na justiça. E as pequenas causas lá, elas são muito, a maior parte é que eles chamam de coleta de débito. Então, são empresas que estão atrás dos devedores, Grande endividamento e tal. E o que que acontece? Revelia, muita revelia. Então, a pessoa não consegue pagar, ela não consegue se defender na justiça, e fica aquela confusão e a empresa acaba não conseguindo receber o que lhe é devido. O que que eles criaram? Isso foi antes do Covid também. Essas cortes, elas eram 100% físicas, né? Papel. E aí eles criaram uma ODR anexa, o projeto foi esse, e dentro desse, dessa ODR, que aí era assim, online, você tinha várias etapas para ensinar essa parte da saúde legal, lembra que a gente está comentando? Então, para dar uma visão, para instruir aqueles devedores sobre direitos e deveres. E ele podia colocar ali quais são as dificuldades dele no pagamento, para poder fazer com que aproxime a empresa e o devedor para fazer um plano de execução que seja viável. Não adianta você cobrar na justiça, o cara não tem dinheiro, não vai pagar, então parcelamento, diminuição de juros, etc e tal. E tinha uma bandeirinha vermelha quando o cidadão falava que ele não estava pagando porque ele tinha o que eles chamam de absolute defense. por exemplo, prescreveu, ou já paguei, ou alguma coisa assim. Então, ele fala, nesse caso, não pode ser resolvido aqui com autocomposição e vai para o juiz. Então, era um sistema até muito bem pensado. Ele foi descontinuado, na verdade, ele nunca chegou, ele só funcionou o piloto e nunca entrou em produção mesmo. Por quê? Porque a plataforma foi construída de modo, foi contratado, uma empresa privada e não teve muito apoio dos juízes envolvidos e menos ainda na plataforma, na construção da plataforma das associações de defesa do consumidor no setor financeiro e eles rejeitaram. Então, olha que importante, isso a gente vai falar mais adiante, aonde que o contraditório tem que estar hoje em dia para a gente ter um devido processo legal digital? O contraditório tem que estar presente desde o planejamento e da execução da plataforma. Então, a gente tem que trazer para dentro da construção, da própria concepção dessa plataforma o contraditório. Então, todas as partes envolvidas naquele tipo de litígio, ainda que não seja o litígio em concreto, mas em abstrato, tem que estar ali na discussão para poder funcionar, para não ser letra morta. Então, por isso que eu gosto de falar desse caso. E o outro, eu não vou nem tentar falar esse nome, é uma plataforma holandesa e ela era feita para direitos de família, para divórcio. Ela foi descontinuada, hoje já tem uma outra que substituiu, que chama 42, alguma coisa, esqueci, 42, alguma coisa. E por que ela foi descontinuada? Porque era uma, então, é importante você saber, a primeira, assim, a primeira que eu falei, a lição mais importante, a questão da construção democrática, e esse é o seguinte, era uma plataforma para separação, divórcio, guarda, questões de família. São temas que a pessoa gosta de ser ouvida por outro humano, né? E essa plataforma, ela era muito, tipo, faça você mesmo. Ela te dava muita informação, ela era, a parte inicial dela era muito eletrônica, não tinha tanta intervenção humana assim, e as pessoas não se sentiam seguras o suficientes para caminhar sozinho num tema que é tão delicado quanto o direito de família. Então, a inadequação aí, ela foi exatamente pelo tipo de conflito que estava ali tentando ser resolvido. A plataforma que atua hoje, atualmente, você tem muito mais possibilidade de intervenção humana ao longo do procedimento do que a anterior. Então, só é legal a gente conversar sobre o que também não deu certo, para a gente aprender com os erros e saber, então, o tipo de conflito, as partes envolvidas, isso tudo é muito relevante na hora que a gente está construindo. E não construir no canetão uma plataforma digital para qualquer tipo e sem especificidade, sem modulação, sem, enfim. Então, isso é, eu acho importante a gente ressaltar. Quer comentar mais algum, Raul? Alguma coisa? Não, de insucesso, não. Na verdade, o que a gente precisa pensar é que esses são exemplos, né, que se situam, estão bem alinhados com a cultura local, com o sistema jurídico local, com os problemas locais, mas a gente não consegue transpor para o nosso sistema 100% a experiência dos outros, né? E a gente tem que desenvolver os nossos, e a gente vai ver um pouco mais adiante de que aqui a gente tem algumas guias, até normativas, para fazer isso de uma forma mais segura, até aproveitando a experiência desses outros países, do que já fizeram, do que descontinuaram, do que funcionou, do que não funcionou, e a gente está começando o nosso caminhar aqui, que ainda está em uma fase bem inicial, mas eu acredito que em breve a gente vai ter sucesso. E a gente tem aqui, tem mais um slide aqui, sobre as iniciativas de automação de inteligência artificial nos tribunais. Então, você quer falar disso aí, Fê? No Brasil. Então, a gente agora, essa é a parte inicial da aula, era para dar um panorama geral do como está sendo isso lidado no mundo. E no Brasil, tem um trabalho da GV, que ele fez um levantamento de quais são os projetos de inteligência artificial, especificamente, não é de automação, automação tem muito mais, mas de inteligência artificial nos tribunais brasileiros. E a gente consegue ver, eu fiz uma classificação, mais ou menos assim, qual é o objetivo daquele projeto de A, nos tribunais. Então, você vê que tem muito mais ainda com foco interno na administração da justiça do que no foco externo, no usuário final, né? Então, a gente vê que a maior parte, e faz parte da nossa realidade, né? A gente tem um volume gigante, a gente precisa gerar primeiro um autoconhecimento para depois partir para um aprimoramento procedimental, etc., para fora. Então, a gente vê que a maior parte é de classificação e agrupamento de dados processuais. A gente está na era do cadastramento, como diria o João, Giovanni, né, Raul? E organização de jurisprudência e minuta de decisão. Então, a maior parte dos nossos IAs hoje são para gerar o autoconhecimento. E isso é muito importante, né? E a gente começa a ver iniciativas já de aperfeiçoamento processual, então, de inteligência processual. A maior parte desses sistemas que estão mencionados aí, eles são voltados para a fase de execução, que é o nosso grande gargalo, né, processual. E já começa a ter iniciativa de atendimento automatizado de parte de advogado. Não é um chatbot, mega blaster, não é aquela etapa de diagnóstico ainda, é ainda um trabalho repetitivo da serventia ali, que era de informação de processo, então, como é tal andamento do meu processo, etc e tal, mas já tem, já tem iniciativas nesse sentido que interagem com o público externo. Então, era só para mostrar o estado da arte hoje dos tribunais brasileiros como é que está. Não tem nada de mágico acontecendo, né? Não. A gente tem bastante coisa já funcionando, às vezes, esses sistemas que já trazem inteligência artificial estão em funcionamento, mas a gente nem percebe. E isso é uma característica dessa automação inteligente, até isso a gente vai ver que isso demanda alguns avisos, uns exclaimers, né? De que você está sendo atendido ou que aquilo está sendo revisado de alguma forma, facilitado por inteligência artificial, porque não funciona de uma forma ostensiva. Não é um robozinho que você vai lá e conversa com ele, como tem um exemplo que eu posso mostrar para vocês aqui. É algo que está dentro do sistema processual, dentro do dia a dia dos tribunais, né? E só, acho que só esquecemos de colocar nesse slide aqui a questão dos dados, dos BIs e da Analytics, porque os tribunais também estão aprendendo com os dados que geram. E a gente tem feito vários insights de como organizar o serviço a partir dos dados. Então, posso falar do TRF3, que é o meu tribunal, e nós estamos olhando justamente para uma reestruturação da primeira instância com base no que está acontecendo. Então, é a quantidade de servidores, a quantidade de processo, velocidade de julgamento, perfis de processo, tempo médio de processo, que isso dá uma ideia de complexidade, para a gente repensar a questão até de competência territorial e material do próprio tribunal. Então, a IA está permeando muitas coisas aqui no nosso dia a dia já. Não é nada assim ostensivo, nem algo cheio de fogos de artifício, mas ela está presente. Aqui, por exemplo, tem dois exemplos que a Fernanda colocou nesse slide, o TRF3, que é o Sinara e o Sigma, e são dois sistemas com os quais eu já trabalhei, aí eu vou falar um pouco da validação ética que nós fizemos desses sistemas, mas eles já estão funcionando aqui no TRF3 já faz uns três anos. Então, já faz algum tempo que a gente está com eles aqui, e a gente só não está percebendo ainda. E aí, eu queria entrar agora um pouco de como os tribunais estão trabalhando a tecnologia e trabalhando a automação. Como a Fernanda disse, automação e tecnologia não são sinônimos, são subdomínios. Quando a gente fala em automação, a automação já vem acontecendo há muito tempo. Quando a gente fala em introdução de bots ou de modelos de inteligência artificial nesses sistemas, a gente está dando um salto qualitativo a esses sistemas. Então, há toda uma história acumulada de como as coisas vêm acontecendo dentro dos tribunais. E os mais antigos, como eu, viram as mudanças acontecerem. Muitos de vocês advogavam numa época em que tudo era analógico. E se quisessem saber o que era o processo, tinha que olhar para o papel lá no balcão da vara. E tinha que achar o processo muitas vezes. Eu fui advogado muitos anos e não raro a resposta do cartório era ah, não conseguimos localizar os autos, doutor, o senhor volta depois. Hoje, esse problema não existe. Os autos estão sempre na internet, estão sempre disponíveis, salvo quando o sistema está fora do ar. Mas, enfim, eles estão sempre disponíveis. então, nós transferimos a automação que era interna, estamos transferindo para a internet e cada vez mais funcionalidades automáticas vêm. Elas são de produtividade, elas são de qualidade, elas são de acessibilidade, elas são de várias naturezas. E elas vão se apoiando e vão empurrando o acesso, alargando essa porta do acesso, melhorando a prestação jurisdicional. ao mesmo tempo, se desenvolve a automação e a tecnologia computacional dentro dos tribunais, esse movimento acontece até de forma mais intensa e mais rápida nos escritórios de advocacia, nas procuradorias, nos ministérios públicos, com sistemas que são desenhados para acoplar ao sistema judicial existente. E, dali, também, a gente tem soluções automatizadas que otimizam também a interação desse ator processual com o processo eletrônico. Então, há um crescimento não só dentro dos tribunais, mas também paralelo aos tribunais, que também se apoiam. Na verdade, eles criam condições para que o outro melhore. Então, por exemplo, a gente tem no mercado muitas low-techs e legal-techs que nós já comentamos aqui, que desenvolvem sistemas de automação para escritórios. essas plataformas, esses empreendedores, em muitos momentos, precisam conhecer o sistema judiciário para poder fazer a API de acoplamento desses sistemas. E precisam de dados, porque, quando incorporam também algoritmos de inteligência artificial, os algoritmos só aprendem com dados. Então, como que uma empresa, um escritório de advocacia, pode criar um modelo de inteligência artificial para apoiar o seu negócio sem dados? A menos que se trate de um grande escritório que tenha uma grande base de dados que sirva para esse treinamento, naturalmente, que ele vai precisar de acesso aos dados do Poder Judiciário. E aí, a gente tem alguns problemas e algumas soluções e grandes desafios pela frente. É o acesso à base de dados hoje existente dentro do Poder Judiciário. Nesse desenvolvimento, nesse crescimento da automação dos tribunais, várias iniciativas aconteceram. Então, nós conhecemos aqui em São Paulo o ESSAGE do Tribunal de Justiça, conhecemos o EPROC, que é da quarta região e está em uso em alguns tribunais, conhecemos o IPJEC, que está sendo usado em muitos dos tribunais, não em todos. Então, há vários sistemas. a política do CNJ em relação a esses sistemas, ela, de certa forma, vem sendo apertada, ela vem sendo tornada mais concreta. Antes, eram apenas recomendações que os tribunais otimizassem e tivessem sistemas que fossem intercambiáveis. Justamente porque tem uma demanda desse ator externo que faz interface com o Poder Judiciário de acessar esses sistemas. Então, vejam, vocês, advogados, procuradores com processos em vários tribunais de vários estados, para cada tribunal tem um jeito de trabalhar, para cada tribunal tem um tipo de informação, um formato de arquivo, um tamanho de arquivo, enfim, as coisas se modificam nesse ambiente judiciário. E o que o CNJ tem feito é desenvolver padrões para que esses sistemas aconteçam dentro de uma certa configuração para que as empresas que precisam fazer esse acoplamento eletrônico com o Poder Judiciário possam fazer de uma forma mais tranquila e também os advogados tenham esses acessos, tenham disposição dos dados e as conexões para esses APIs. Então, essa política do CNJ vem acontecendo e vem sendo implementada cada dia com mais força e com maior espraiamento nos tribunais. Quando existe, sim, Luiz, uma política de unificação. Existe uma tendência, uma diretiva do CNJ de que o sistema de convergência hoje é o PJE. Muito embora existam outros sistemas tão bons ou até, conforme dizem, melhores que o PJE. Mas a eleição do CNJ foi pelo CJE, pelo PJE. Então, os tribunais que têm outros sistemas devem começar a convergir para essas ferramentas. É, Raul, rapidinho. Na verdade, o que acontece? Essa preferência pelo PJE, ela está sendo, aos poucos, sendo modificada. Existia algo que chama MNI, que é a... É o quê? Eu esqueci o que é o M. Nacional de Interoperabilidade. Interoperabilidade. O que é o M? Modelo. O Nacional de Interoperabilidade. Ou seja, independente de você ter ou não o PJE no seu tribunal, o seu tem que ter a interoperabilidade com o PJE. Mas, com a criação do PDPJ, eles estão migrando, na verdade, dessa ideia de ter um único sistema, seja ele qual for, o PJE ou qualquer um, para um ecossistema, vamos dizer assim, de microserviços, de APIs. ou seja, independente do que for sendo desenvolvido, você vai conseguir consumir de uma forma mais padronizada e uniforme aquelas mesmas informações. Você tem... Quer complementar sobre o PDPJ, Raul? Sim, tem uma plataforma. Na página do CNJ tem muita informação. O que é a PDPJ? Quais são os sistemas que estão convergindo lá para dentro? Aqui na página do CNJ tem tudo explicadinho o que é essa Justiça 4.0 e como é que a PDPJ vai trazer para dentro dele todos os outros sistemas que já existem nos tribunais. A ideia é que o PDPJ vai funcionar como um grande marketplace, como você falou. E os usuários vão poder utilizar, os usuários, sendo aí os funcionários, os juízes, os advogados, vão poder usar essas interfaces de uma forma muito mais tranquila. Não sei se vocês sabem, do lado de dentro do Poder Judiciário, nós temos inúmeros sistemas que nós utilizamos, que vão desde registro de mandato de prisão, de interceptação telefônica, de busca e apreensão, de controle de depósito de material apreendido, de bloqueios de pacientes de cisbajude, enfim, uma infinidade de sistemas que nós tínhamos, que são paralelos ao PJE. E esses sistemas estão convergindo para cá, para dentro da PDPJ, desse marketplace. Então, de dentro do PJE, hoje, eu consigo acessar essa loja de aplicativos e entrar, por exemplo, no Sniper, que é um sistema que busca bens de devedores quanto mais. Eu consigo entrar no sistema de disponibilidade, eu consigo consultar cadastros do INSS, contratos de sistemas de proteção de crédito, enfim, uma infinidade de aplicativos de sistemas fora do poder judiciário que viabilizam melhor a prestação jurisdicional. Mas isso só é possível se a gente tiver alguma uniformidade, alguma convergência de tecnologia. Os sistemas não falam automaticamente. Eu coloquei a tela errada. Espera aí. precisa ter uma inteligência por trás desses sistemas para torná-los úteis e eficazes. Então, isso tudo está regulamentado, o CNJ tem essas resoluções, a 335 é a que cria essa política do PDPJ, é de 2020, e depois veio também, em 2020 tivemos bastante regulamentação, regulamentação, foi no finalzinho do mandato do ministro Tosso, e veio também a resolução 332. Esta resolução 332, gente, é algo de muito importante, de muito valioso que a gente tem aqui no Brasil. A 332 é a primeira norma escrita sobre o uso de inteligência artificial por órgãos públicos no Brasil. E ela importa para o nosso ordenamento uma série de princípios de governança, de design, de implementação, de cuidados com os algoritmos, com os dados e com o resultado desses sistemas. Então, é uma resolução bastante interessante, ela vem feita, vem... Eu acho que é o próximo slide. É, vou mostrar já. Essa resolução, ela vem baseada num documento europeu, né, de cuidado de inteligência artificial no uso pelo poder judiciário, pelo acesso à justiça, e ela traz uma série de valores e premissas que devem ser observados pelos tribunais na medida em que envolvem essa tecnologia nos sistemas existentes. Então, a padronização é um princípio obrigatório. O desenvolvimento, a forma do desenvolvimento tem que ser feita também de determinada forma, mas em forma de APIs, porque eles têm que ser intercambiáveis e aproveitáveis por outros tribunais. Então, a ideia é, um fez, os outros podem utilizar. Então, fica depositado na plataforma Sinapses e, a partir de lá, os outros tribunais podem vir pegar aquilo e adaptar para o seu sistema se não for o PJE ou para a sua própria versão do PJE. e a resolução traz alguns conceitos básicos, eu enunciei alguns artigos aqui que dão uma boa visão do que é a inteligência artificial, do que, como se espera a utilização dessa tecnologia, há uma grande preocupação com o resultado da utilização desses algoritmos, porque quando a gente fala de atuação do poder judiciário, a gente fala de decisão sobre direitos, decisões de direitos sobre a vida das pessoas, é necessário que se tenha cuidados. E, como eu falei lá no começo sobre o devido processo e a relação dele com o acesso à justiça, é algo que a gente vem há séculos forjando. Então, quando a gente coloca uma tecnologia disruptiva dessa natureza nos sistemas que fornecem justiça, é necessário que a gente tome cuidados. Então, uma série de princípios já elencados por documentos internacionais estão repetidos aqui na regulamentação do CNJ. Então, por exemplo, a respeito aos direitos fundamentais é essencial, é uma premissa do nosso sistema jurídico. A evitação da discriminação, o agravamento da discriminação é algo que vem muito evidente ali, porque na tecnologia de machine learning, como o algoritmo aprende com os dados e como nós humanos somos muitas vezes enviesados, muitas vezes preconceituosos, muitas vezes discriminatórios, então é natural que as decisões que são utilizadas para treinar esses algoritmos, elas tragam essa característica humana do juízo humano, da sociedade que a gente está inserido e repercutam. E se a gente não prestar atenção, quando ele repercute esse viés ou essa discriminação presente nos dados, ele só aumenta a discriminação, isso potencializa, porque replica várias vezes. Então, há uma grande necessidade de se olhar para o resultado desses sistemas se eles não estão agravando, eventualmente, situações discriminatórias, discriminações odiosas pela Constituição. Ao mesmo tempo, esses sistemas precisam de transparência, precisam de publicidade. Então, a sociedade precisa conhecer a tecnologia, saber como foi feita, entender como é que os dados são selecionados, porque, de novo, quando a gente fala de IA, nós estamos falando sempre de algoritmo e de dados. E a escolha dos dados, de quais serão, qual é o conjunto de dados, o dataset que a gente chama o dado de treinamento, na escolha desses dados, a gente já pode ter ou interferências indesejadas ou a presença de vieses. Então, há técnicas para a gente fazer testes e verificar se o resultado do treinamento com decorrente de determinado dataset produz resultados enviesados ou produz resultados discriminatórios para que a gente possa atuar tanto na programação quanto no treinamento de modo a neutralizar esse sistema, essas discriminações ou esses problemas. Ao mesmo tempo, há que haver uma documentação necessária desse sistema, de como as coisas foram feitas e de como o sistema funciona, para que, eventualmente, numa auditoria interna, se possa verificar se, realmente, aquilo que foi prometido é aquilo que está sendo entregue. a obrigatoriedade de qualidade do serviço passa, portanto, por uma série de requisitos, tanto de segurança quanto de estabilidade, quanto de disponibilidade. Então, o cuidado com o ambiente onde o sistema funciona também para evitar, por exemplo, intrusão. Evitar isso. Veja, isso realmente tem muitas resoluções sobre o sistema, sobre essas tecnologias, e elas vêm, de alguma forma, se complementando, porque à medida em que se vai conhecendo, se vai aplicando, se vai percebendo problemas ou se vai percebendo necessidade de regulamentação. E veja, a resolução 3.3.2, que é a pioneira no assunto, ela vem num ambiente, aliás, estamos ainda num ambiente em que nós não temos norma legislada sobre IA. Temos um projeto de lei do Bismarck, que é um projeto razoavelmente bom, mas ainda precisa de muita discussão na sociedade sobre para onde a gente está indo com isso. Tem preocupações grandes com os dados, não só na LGPD, como também na 3.3.2, dentro do poder judiciário, porque os dados hoje são, como dizem, um novo petróleo. Eles têm alto valor. e os dados uma vez copiados não têm retorno. Você deu acesso a alguém a uma base de dados, ele copiou aquela base, você não tem mais como monitorar a cadeia de transferência ou de manutenção daqueles dados. Então, se o camarada copiou e colocou numa nuvem fora do Brasil, perdemos o controle completamente. é intraçável esse dado. Onde está? E os dados do sistema processual são dados, contêm dados pessoais e contêm dados sensíveis. Então, aqui a gente tem uma encruzilhada muito difícil de ser superada, porque nós temos uma história de processo público. Nós temos uma premissa legal de publicidade do processo como garantia de decisão justa. Só que, ao mesmo tempo, nós temos uma legislação sobre proteção de dados pessoais, de dados incapazes e de dados sensíveis. No processo tem tudo isso. Se a gente pegar os casos do INSS, por exemplo, a maioria deles versa sobre incapacidade. Então, tem dados de saúde, dados biométricos, dados pessoais, dados sensíveis. E esses dados estão nos processos que muitas vezes são minerados pelas empresas para buscar informação para apoio do seu negócio. Então, aí a gente tem o problema do privado, a gente tem o problema de quem paga o custo disso. Porque o do privado é o seguinte, o dado, o processo é público, por premissa. Mas os dados que estão nos processos não são do poder judiciário, são da pessoa que detêm aqueles dados, segundo a LGPD. O poder judiciário é custodiante. Então, ele tem uma autorização legal para trabalhar aqueles dados porque são necessários para o negócio que desempenham, por determinação legal. Então, não depende de consentimento, mas depende, sim, da estrutura legal do serviço prestado. Muito bem. quando um escritório de advocacia, uma empresa privada entra no sistema de um tribunal para fazer mineração de processos e nos documentos leva laudos periciais, leva informações de contestação, informações de petição inicial, quem está controlando a privacidade desses dados? A 332 e a LGPD falam em anonimização de dados. Agora, anonimizar dados também é uma nuvem, é um conceito vago, porque anonimizar não significa apenas eliminar o número do CPF ou o endereço ou o nome da pessoa, porque o algoritmo é capaz de identificar as pessoas por outros tipos de informação que estão contidas naqueles documentos. Então, praticamente, a resolução fala na anonimização possível no estado da arte, porque sabe que a função que descreve o custo de investimento para a anonimização é exponencial. Então, chega um dado momento em que o custo para ampliar a segurança de anonimização dos dados sobe exponencialmente e passa de um limite do aceitável por pouca segurança a mais. O problema é que isso é dinâmico. À medida em que a computação se aperfeiçoa, à medida em que a tecnologia avança, maior é a facilidade de se processar esses dados de grande volume e de se identificar aos usuários que estão ali. E não é só processando essa base internamente. Os processos de desanonimização que têm acontecido, e isso tem reportado bastante na doutrina, o que eles fazem? Eles pegam bases oficiais anonimizadas eventualmente, como o Poder Judiciário pode eventualmente dispor, e aliás já tem no CNJ na base de consulta, uma base anonimizada, mas quando as empresas, ou o curioso, processa esses dados somando a dados, por exemplo, lixo de navegação, históricos de navegação, dados encontrados na internet, dados privados, mais deixados, esquecidos na internet ou obtidos por dispositivos e por browsers ou por aplicativos de forma sorrateira, de forma clandestina. Então, quando a gente processa dados oficiais, anonimizados, com outros dados públicos, no sentido de que estão disponíveis na internet, inclusive os das redes sociais, a gente consegue desanonimizar essa base. Isso é um problema. é um problema que a gente não tem uma equação ainda pronta para resolver. E, com relação à economicidade, o problema que se apresenta hoje é que liberar o acesso de empresas, dos escritórios, nas bases de produção ou nas bases de processo do Poder Judiciário, elas consomem recursos, consomem banda de teleprocessamento, consomem energia elétrica, performance de computação, consomem atividades de manutenção de bases de dados, de técnicos de telecomunicação, ou seja, consome recursos do Poder Judiciário, que já não são muitos. Então, se gasta dinheiro para manter o acesso, geralmente, do grande litigante, porque o pequeno não tem acesso, não faz esse tipo de acesso. então, temos aqui um outro problema que leva lá aquela discussão de quem tem e sai na frente, porque essa pessoa está consumindo mais recursos do que uma outra que não dispõe dessa tecnologia para o seu negócio. Um escritório de advocacia pequeno de um, dois advogados, se ele não contratar o serviço de uma terceira, ele não vai ter condição de fazer um empreendimento desse, e quem está pagando por isso hoje é o Poder Judiciário, ou seja, é a sociedade. Então, tem uma série de questões aí que ainda não estão resolvidas, que há comissões de estudo, há um debate sobre isso dentro do Poder Judiciário, mas esse debate acontece com muito maior propriedade lá no Congresso, porque, em última análise, devido ao processo legal, o acesso de dados é uma questão legal, o resultado da utilização da tecnologia também é algo que se envolve dentro das competências legislativas, especialmente da União, e a Constituição até fala que a competência é privativa da União para legislar sobre informática, o que é uma coisa muito vaga, porque a Constituição é de 88, mas a gente localiza ali a inteligência artificial. Então, a responsabilidade do Congresso é muito grande, e deixar que as próprias instituições regulem, ou seja, trabalhar naquele universo que nós já falamos de autorregulação, ainda que a gente fale só do Poder Judiciário, é algo bastante perigoso para o equilíbrio dos poderes. É necessário que o desenho de controle dos poderes estatais, desenhados na Constituição, também estejam presentes quando a gente fala da tecnologia e quando a gente fala de dados. Há uma série de problemas aqui. Problemas com os dados, por exemplo, do Poder Legislativo, fornecer dados para o Poder Executivo, compartilhar dados com o Poder do Judiciário, e isso ser utilizado para fins políticos, por exemplo, ou para fins de política pública de forma indevida. Então, há uma série de questões para a gente avançar a discussão. Os dados que estão lá, como eu disse, são da pessoa, não são do Poder Judiciário, muito embora ele custodie. Então, os sistemas têm que ter segurança, têm que oferecer essa segurança. Segurança internamente, que aqueles dados vão ser utilizados de forma adequada dentro da própria instituição, que não vai haver vazamento, que não vai haver cópia, não vai haver adulteração, porque o dado pode implicar no resultado. Quando a gente está falando de um humano prolatando uma decisão ou separando um processo ou lendo, a gente tem um determinado tipo de controles sobre essa pessoa, como a responsabilidade civil. Quando a gente fala de dados e de algoritmos, a gente coloca sob uma nuvem, uma névoa, a visibilidade de quem de fato é o responsável. E a gente só tem no sistema jurídico nacional a responsabilidade aqui que se resolve da forma objetiva para o usuário de fora, mas e dentro da instituição. Então, o próprio sistema judiciário tem que ter formas de auditabilidade para saber quem é o responsável eventualmente por uma manipulação indesejada de um resultado de um sistema que emprega tecnologia de inteligência artificial. Então, essa segurança ela é de vários aspectos, internas e externas. Não pode permitir que um consulente dessa base altere a base. Toda alteração feita na base de produção dos sistemas tem que ser devidamente documentada. Igualmente, na base de dados utilizada pelo treinamento de um algoritmo pelo poder judiciário, a gente tem uma série de precauções que devemos tomar. então, é algo bastante crítico porque expõe as pessoas que estão ali e quando as pessoas que estão no processo não são só as partes, são também os advogados, são também as testemunhas, são também os terceiros envolvidos naquelas questões. Então, envolve muita gente e a gente precisa então se debruçar sobre isso. Outra questão difícil. o controle do usuário. Quem é o humano que está no controle da vida dos sistemas? E o limite do que ele pode fazer? Em que medida esse humano pode impedir o resultado ruim ou pode melhorar um resultado fraco? O humano tem que ter condições de interagir com os sistemas. Ele tem que ter condições de supervisionar o que o sistema está fazendo. Não pode ser uma coisa blindada e automatizada de modo que o humano fique do lado de fora. Isso está bem claro na 3.3.2. O humano sempre no controle. Mas a própria doutrina técnica diz que em muitos momentos esse controle pelo humano ele fica inviabilizado. Às vezes pela falta de parâmetros do humano em fazer a crítica do resultado do processamento, pela ignorância da tecnologia empregada, pela ignorância de como foi feito aquele banco de dados. vamos supor que na escolha do banco de dados, por exemplo, a pessoa que separou os casos para compor essa base escolheu dados propositadamente discriminatórios. Então, essa visão de que a entrada foi viciada e que o resultado pode estar viciado tem que ser acessível para o usuário, seja ele o advogado, seja ele o promotor, seja ele o juiz, seja a pessoa que está usando o sistema. isso tem que ser passível de identificação porque há uma questão de responsabilidade pessoal de quem está envolvido com aquilo. E até no projeto de lei da inteligência artificial diz isso, que a responsabilidade pode ser fracionada e é sempre de algum humano porque alguém praticou o ato, alguém treinou, alguém desenhou, alguém treinou, alguém homologou, alguém pôs em produção. Então, as responsabilidades da cadeia de produção do ciclo de vida do sistema, que é o que a lei fala e a resolução também, é algo muito importante. E até uma questão do apagamento do sistema, do desligamento, nesse ciclo de vida que se é um ciclo de vida ele começa e ele termina, como é que fica esse algoritmo no momento que ele for descontinuado? E os dados que foram produzidos ou os dados que foram utilizados no seu preparo? A gente tem que ter garantia de integridade e em determinado momento esses dados vão ter que ser apagados. Então, tem que haver uma política de controle também sobre o extermínio desses dados de forma adequada porque eles contêm informações que são muito específicas. Então, vejam, são muitos aspectos que na maioria das vezes a gente não enxerga quando olha e fala que legal, tem um sisteminha aqui que faz petição inicial pra mim. Legal. Agora, se o sisteminha estiver lá na mesa do juiz, ah, que legal, tem um sisteminha aqui que faz sentença pra mim. Será que é tão legal assim? Será que dá pra confiar? Será que o juiz pode confiar? Será que o advogado pode confiar? Então, é nesse passo que nós estamos hoje, né? Discutindo qual que é o devido processo. O que é que vamos fazer pra garantir que as decisões que venham assistidas ou produzidas por modelos que envolvem a tecnologia de machine learning continuem sendo justas, continuem sendo adequadas, ou sejam melhores que as humanas, mas não que perpetuem segregações, discriminações, que aumentem a segregação social ou os problemas sociais e econômicos que nós já temos na sociedade, né? Então, tem muita coisa pra gente discutir, né? Fernanda, você quer falar disso? Da plataforma Synapses? Acho que eu já falei, né? Posso falar aqui só uma coisa legal, que é esse manual de validação ética. São caixas pretas mesmo, viu, Luiz? Esse manual de validação ética é um documento que está disponível no site do TRF3 e até coloquei aqui na bibliografia. Quando o CNJ regulou, emitiu a 332, o TRF já estava trabalhando com a validação ética do Sigma e do Sinara, que são os dois sistemas que já estavam quase prontos, né? E eu fui chamado a participar de uma comissão que faria essa verificação. se esse sistema está de acordo com o que se espera, se ele faz o que tem que fazer, ou seja, se ele segue esses princípios internacionais de que o sistema é adequado, que o sistema é confiável, de confiabilidade do sistema. E para poder, então, avançar na análise desses dois sistemas, como a matéria era muito nova, então, o Laboratório de Inovação de Inteligência Artificial do TRF3 resolveu desenhar primeiro essa cartilha. E esse manual de validação ética, esse manual de validação ética, ele justamente trata disso, de como foi feito e de como deve ser feita a validação. Então, começa lá com a escolha do algoritmo, com a escolha dos dados, os cuidados com a etiquetagem dos dados, com a tecnologia utilizada no machine learning, o desenvolvimento, a separação do conjunto de dados para auditagem a partir do dataset inicial, enfim, uma série de cuidados foram tomados olhando para esses documentos internacionais e ainda bem que nós já tínhamos bastante coisa desenhada para isso lá na Europa e nós importamos na 332 e nós repercutimos aqui nesse manual de validação ética que já está na segunda edição atualizada, ele foi atualizado depois que a gente pôs na prática. Então, nós desenhamos, nós validamos os sistemas que estão em produção e depois disso revisamos o manual. Então, ele tem ali, ele já foi citado em alguns artigos, em algumas publicações, como sendo um parâmetro, não é um documento oficial para todos os tribunais, mas é um parâmetro bastante confiável de como produzir e como operar um sistema que incorpora tecnologia de IA de forma ética, responsável e depois conforme a 332. Com relação ao sistema Victor, o que eu ia dizer só é que o STF ele está fora do controle do CNJ, como vocês sabem. O controle constitucional que exerce o STJ se aplica aos tribunais abaixo do STF. Então, o sistema Victor foi desenhado pelos STF em parceria com a UNB. E esse sistema não foi desenvolvido debaixo da 332, até porque ele é anterior, e ele tem, muito embora, ele traga machine learning e ele trabalha numa tecnologia de deep learning, na verdade. É uma rede convulsional, é uma rede neural, então, é um sistema muito avançado, uma tecnologia de ponta e que faz a separação dos casos para a admissibilidade de recursos especiais extraordinários. Então, é algo bastante crítico, porque ele pode pôr um ponto final na discussão de um determinado caso quando diz para o ministro que aquele caso não tem repercussão, que aquele caso não merece ser acolhido no extraordinário. E até eu discuto na minha tese alguns problemas potenciais de um sistema como esse, porque ele foi feito para auxiliar os assessores dos ministros que fazem o juízo de admissibilidade. Mas a gente tem aqui uma questão da interferência cognitiva que um algoritmo como esse propicia ou impõe, ainda que subliminamente, no usuário, no usuário assessor. E é tecnológico que a gente falou na segunda aula. Isso, é um viés de máquina, é um viés de confiança excessiva no sistema. porque imaginem, o sistema lá separou para determinado gabinete de ministro 200 processos e disse esses processos, esses 200 aqui não são hipótese de acolhimento do recurso extraordinário. Então, alguém vai preparar uma minuta e o ministro vai dizer, vai assinar dizendo que realmente não é. Como é que vai ser conferido esse processo? O algoritmo leu o processo inteiro em segundos e conseguiu montar uma pilha de processos dizendo que naquele caso não tinha relevância necessária. Se eu precisar que o humano, aquele humano no controle, tenha que ler de novo esses 300 processos, então, qual é a utilidade do sistema? Qual é o critério de comando? Qual é o critério de estar no comando? Quanto de comando é necessário para garantir o resultado prático, efetivo e ético daquele sistema? Se daqueles 300 o assessor conferir 10 é uma amostra razoável, se ele conferir 20, se o senhor tiver entre os 280 que não foram lidos, será que foi justo com você se tiver errado? Então, tem questões operacionais que a gente precisa discutir ainda. muito embora se esteja aplaudindo a automação, está acelerando o processo, ótimo, mas será que o sistema está preparado para isso, o sistema jurídico como um todo? Porque pode não ter recurso da decisão e a questão vai acabar e pode acabar numa injustiça. Então, o uso dos sistemas provoca interferências cognitivas por excesso de confiança ou por desconfiança ou por vieses ou por manipulação de resultado que a gente também não tem dentro do sistema processual como medir, como detectar o recurso eventual da parte. Só que a gente pode não ter previsão legal de recurso para aquela decisão e pode não ter condições de contrastar aquela decisão. Como é que você vai dizer para o tribunal que o seu processo foi recusado pelo sistema porque houve um erro de processamento ou um erro de premissa? Como é que o sistema fez erro? Se você não conhece a data set, se você não conhece o programa, se você não conhece o modelo, se você não sabe como ele opera, se não tem documentação adequada, então na verdade a gente não tem segurança e a gente vai precisar olhar para isso com bastante cuidado. É isso que eu desculpo na minha tese. O devido processo foi para onde? Quando a gente fala da automação. Será que tudo que um algoritmo produz está bom? Alguém já viu e disse que está legal então eu posso confiar? E ele pode mudar ao longo do tempo? Pode. Não só muda. Então aquela questão do monitoramento que a gente estava falando é constante que é a avaliação dos resultados e etc. Tanto do input quanto do output. E tem uma questão também, Fernanda, que é muito humana. Nós humanos somos capazes de mudar o entendimento a partir de um contexto. É a partir de um contexto. Então, de uma forma para o futuro. Eu reconheço a existência de uma circunstância nova e eu mudo a decisão judicial em determinada circunstância. O algoritmo só aprende com decisão já dada. Só replica o passado. Ele não é prospectivo. Ele não pode ser prospectivo porque no sistema quem é prospectivo é o juiz, é o humano. Então, ele só vai poder replicar algo que os humanos já têm feito. Isso que o Luiz está falando de reproduzir as injustiças é exatamente a grande questão do bias, do viés, que a gente discutiu desde a segunda aula. Então, dependendo da reprodução de algo, de um viés que já existe institucionalmente na sociedade. Então, exatamente. Exatamente. E a gente tem que ter instrumentos de controle. A gente tem que ter um sistema recursal adequado. A gente tem que ter um contraditório amplo que permita que a pessoa eventualmente injustiçada pelo sistema possa conhecer o fato, conhecer a realidade e possa exercitar o seu direito de recorrer de forma adequada e não apenas formalmente, porque não concordou com a decisão. A gente tem que pensar que, diferentemente, por exemplo, das ODRs privadas, ou mesmo das ODRs públicas que são resolução de conflitos baseado em interesse, a gente está falando agora da intervenção do juiz, do poder judiciário com o poder de Estado. E no último slide, a gente vai falar sobre os desafios e a gente tem que pensar que como função de Estado, existe aí um papel de contramajoritário, de proteção das minorias. Então, e de contextualização, como a gente estava falando. Desde a primeira aula, eu falei, quando que a segregação racial nos Estados Unidos deixou de ser um easy case e passou a ser um hard case? Então, padrão, e era aceito por toda a sociedade, é a segregação. A partir de que momento aquilo deixou de ser aceitado? Será que, por mais que seja contextual, banco de dados dinâmica, etc e tal, será que um algoritmo é capaz de entender as notificações? Exato. a superação? Então, aqui, no nosso contexto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, quando que isso mudou? Então, aquele conceito de família, então, essas evoluções que acontecem no contexto histórico social, elas são difíceis de serem imediatamente ou sensivelmente captadas pelo algoritmo? O algoritmo não pode ser criativo nesse nível. Não. Não pode, quer dizer, tecnicamente, ele pode sim. Por enquanto. É. Alguém já brincou com o chat do GPT-3? É, então, eu ia colocar na tela. Mas o que eu ia dizer, não é que ele não pode no sistema de não ter possibilidade de, ele não tem autorização para, é o meio que é. Ele já pode fazer, porque tem tecnologia para isso, para ser criativo. entretanto, o sistema não autoriza que o sistema seja criativo quando julga casos, porque julgar casos de forma criativa é uma atividade humana reservada pela Constituição ao juiz de carne e osso. Exato. Exatamente. E tem todo um processo de seleção de quem é o juiz, de controlar o juiz, do que o juiz pode e do que o juiz não pode. Exatamente. Faltam só 10 minutos. Vou passar rapidamente para os slides que estão faltando. Aqui, acho que alguém até fez o comentário, são os principais, esse slide eu fiz só pelo seguinte, essas são as principais resoluções que o CNJ lançou, no final de 2020, acho que tem alguma que é de 2021, que fala sobre o juiz 100% digital, o Bocão Virtual, o PDBJ, o CIREC, que é aquele sistema informatizado de resolução de mediação e conciliação, que cria a possibilidade daquela estrutura de ODR dentro do próprio Poder Judiciário. mas o que me chamou atenção em todas essas resoluções e agora eu vou voltar lá para a nossa primeira aula é que nos considerandos de todas elas falam em ampliação de acesso à justiça. Mas lembra que o conceito de ampliação de acesso à justiça é que lá do projeto Florença ele é diferente do que a gente entende hoje como acesso à justiça. Por quê? Porque hoje o acesso à justiça está muito atrelado à celeridade e eficiência. Então são valores que não eram os valores que estavam lá atrás quando a gente estava falando em acesso mesmo ao Poder Judiciário por meio de defensoria pública, a justiça especial, etc. e tal. E ao acesso à ordem jurídica justa de uma maneira geral por meio dos meios alternativos, ações coletivas, etc. e tal. Então a gente tem que pensar que todas essas resoluções e como a gente mostrou naquele gráficozinho que eu customizei ali, classifiquei, as IAS nos tribunais, a gente percebe que a maior preocupação que o Poder Judiciário tem hoje é com celeridade e eficiência. E a gente não pode perder de vista a questão da ampliação do acesso à justiça como inclusão social, tá? E a gente não pode perder de vista e aí a gente vê que já começa a ter um pêndulo mais voltado para o usuário, menos interno, né? Mas a gente ainda está nesse processo. Na qualidade e no papel contra o majoritário, né? Então assim, a tecnologia ela vem sim imediatamente, esse é o resultado mais tangível, imediato que a gente pode ver da tecnologia, que é exatamente a celeridade e eficiência que ela é gerada, né? Que você gera com ela. Entretanto, não é... Será que é esse o objetivo final que a gente quer? Então significa que usa a tecnologia no Poder Judiciário para torná-la mais eficiente, mais celer? A gente quer fazer uma repetição porque ela está na verdade sendo utilizada principalmente nos conflitos de massa, naquelas tarefas repetitivas. Então é isso que a gente espera do Poder Judiciário ou a gente espera que a tecnologia seja um auxiliar para aumentar a qualidade daquilo que é produzido? Então a gente não pode perder de vista que do que a gente viu aqui é que existem várias maneiras de você ampliar o acesso à justiça por meio daquelas novas eficiências que a gente falou no começo da aula. Então a gente não pode reduzir o uso da tecnologia à eficiência de celeridade. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Passa só para o próximo slide. A qualidade é muito mais do que isso, né, Fernanda? Exatamente. A responsabilidade do sistema é muito mais do que isso. Será que os juízes querem, Raul, será que você quer só fazer aquilo que você já faz de uma maneira mais rápida? É só isso? Não. Se for, está fácil, né? Então, só para chamar atenção, quando a gente fala de sistemas de ODR na aula passada e alguns elementos dos sistemas de ODR, dos designs, e a gente tinha comentado, aparece aqui na 358 e de todas as regulamentações do uso ético da IA, né? Então fala de auditabilidade, imparcialidade, independência, transparência, segurança da informação, a questão dos dados, integração com o Conselho de Ajude, ou seja, a gente pode montar não necessariamente um tribunal como o CRT que a gente viu completão, pode fazer, na verdade, acoplamentos, acoplamentos, como a gente comentou do consumidor.gov.br, tem um caso excepcional de ODR que foi acoplada, customizada para uma ação específica que foi da recuperação judicial do grupo e que foi muito bem sucedida de conciliação, os dados são incríveis. Então tem a questão do acoplamento modular e da interoperabilidade, essa resolução ela é muito interessante, fala de relatório de gestão para reavaliação e entra com uma, aí tem até uma questão constitucional, se a gente pode introduzir uma nova etapa procedimental por meio de uma resolução, mas fala da possibilidade de ter uma negociação entre as partes dentro de um procedimento civil, dentro do tribunal. Então assim, é uma resolução que as pessoas, a doutrina chama das ODRs do judiciário, que você implementa esse sistema baseado em todos esses pilares que estão aí nesse slide e passa para o próximo, Raul, faz favor. Desculpa, você quer falar alguma coisa? Não. É só porque... E aqui, a gente já comentou, a gente tem que pensar, ODR, lembra aquele conceito inacabado de ODR? Ninguém sabe exatamente se você pode botar numa caixinha todo mundo? Então, a gente tem que pensar que as ODRs privadas, que são diferentes das ODRs públicas, é mais diferente ainda dos tribunais digitais. Então a gente não quer só resolver conflitos, a gente quer resolver conflitos com justiça. O poder judiciário é o guardião dos direitos fundamentais. O que uma empresa quer com a ODR? Ela quer preservar a própria reputação, a confiança e a fidelidade do cliente, é isso que ele quer. E o que o judiciário quer? Ele quer, além de ser o guardião dos direitos fundamentais, tem uma questão de administração da justiça e da sobrecarga, tem também questão de redução de custo, mas tem a proteção dos direitos fundamentais. Então algumas coisas são meio que comuns, mas existe um fundamento que distingue de uma maneira gritante as iniciativas privadas das públicas do uso da tecnologia. Então o uso dos dados para contenção e evitação do conflito e uma redução de custo. O uso dos dados pelo poder judiciário também é para melhoria de política pública, porque na verdade você passa a ser o... Isso a gente tem que pensar advogados, eu sou advogada também, os advogados do contencioso estão começando a ter um overlap aí com o uso do consultivo. Então você deixa de usar, ser um apagador de incêndio, então acontece o problema, você vai resolver na justiça e você começa a coletar esses dados para ser um parceiro do gestor. O parceiro do gestor seja privado, a empresa seja o público. Então você, melhoria da política pública, exercício do papel contra o majoritário como fundamento da prevenção de novos conflitos. Então, essa é a ampliação que a gente começou desde o início da aula. E nesses últimos três minutos eu vou jogar para reflexão e a gente pode continuar essa conversa nos e-mails se vocês quiserem. Mas é isso, a questão que até apareceu no comentário da exclusão digital, o CRT, tanto o CRT quanto os tribunais da China, eles têm o opt-out. A pessoa que não se sente confortável em tramitar digitalmente, ela pode pedir para tramitar presencialmente em papel. Isso é interessante. Na Inglaterra existe todo um estudo que fala sobre os assistentes digitais, quais são, qual é a infraestrutura de assistência social que existe no governo, que você pode utilizar para assistir judicialmente, assistir digitalmente aqueles que são os analfabetos digitais. A gente não está falando só de acesso à internet, a gente está falando de conforto, de meu pai, por exemplo, tem acesso à internet, mas ele não consegue fazer uma compra online, ele não consegue tramitar ali com uma, enfim, com fluidez, com segurança. Então, a gente precisa montar uma rede de proteção desses excluídos digitais no sentido amplo. A questão da construção democrática das ferramentas de IA, que a gente já falou, trazer o contraditório para este momento. A auditabilidade e responsabilização, como a gente já falou longamente desde a segunda aula. A questão da simetria informacional, ou seja, será que a gente consegue ampliar a igualdade processual por meio do acesso à informação que não existia? A informação qualificada, tratada, a questão da imparcialidade. A questão da imparcialidade. A simetria só vai piorar, não é, Fernanda? Oi? Se isso não acontecer, a simetria só vai... Exatamente, porque quem tem mais sempre sai na frente. Então, a questão da imparcialidade, a predição para juiz, a jurimetria utilizar para juiz. A gente acabou de falar do papel contra majoritário, que é um humano, a questão do bias, tanto o bias do modelo, etc., o que a gente já discutiu, o algoritmo como objeto de destruição em massa, quanto o que o Raul acabou de comentar, que é o viés tecnológico da máquina. Tipo assim, achar que a máquina é melhor do que você. Então, isso é uma questão que a gente tem que discutir enormemente. A questão do procedimento do... E a gente pensa... Porque, normalmente, todos esses IAs que a gente mencionou são construídos internamente. Então, será que está tendo o amplo debate democrático com as outras, com pesquisador, sociólogo, antropólogo, etc., os estudantes, os pesquisadores, os advogados, na construção desses sistemas que vão ser usados pelo usuário, pelo usuário final, o jurisdicionado? Então, será que a gente não tem que ampliar esse debate, essa construção? Será que ela tem que ser em indoor mesmo, em house? E a questão do NAND e não do SLUD, que a gente já comentou. E a segurança de dados? Esses são os grandes desafios do nosso sistema de justiça digital, nove horas em ponto. muito obrigada por estarem aqui numa sexta-feira, a essa hora. Espero que tenham gostado do curso. Eu coloquei aqui o link do chat do Open&Eye que a Fernanda acabou de comentar. É uma ferramenta, não sei se vocês conhecem, é um playground, que eles chamam. Então, ali, você pode fazer o login, criar uma conta, e você pode fazer perguntas para o algoritmo em linguagem natural. E mais, você pode perguntar em qualquer idioma, ele responde. Mas ele não é, mas só para vocês entenderem, não é igual o Google, que você pergunta e ele responde o que existe. Ele cria. Ele cria. Ele cria. Você pode fazer assim, bullet points. Ah, eu preciso de um texto que tenha essa, 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 essa informação. E aí, ele cria um texto para você. Aí, você tem um texto de três páginas, aí eu quero reduzir para uma. Reduz para mim. É incrível. É assustador. Faz aí uma contestação para mim, não é, Fernanda? Os meus argumentos são esses, minhas provas são essas. Faz aí. Já pensou? É impressionante. É realmente assustador. Então, faz aí uma sentença agora. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou deixar aqui o meu e-mail também no chat. Eu vou deixar o meu também. Já tem no curso, não é? Eu não sei se tem no... Foi um prazer estar com vocês. Eu quero agradecer vocês pela generosidade, pedir desculpas pelas interveniências. Imagina, um prazer. Adorei as suas intervenções. Agradecemos. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado mesmo. Um abraço para os colegas também que estão na sala. Obrigada, pessoal. Obrigada, Luiz Hernando. Está aí, Márcio também. Tchau, gente. Tudo de bom. Bons estudos. Bons estudos. Boas festas para todos. Boas festas também, para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, Juli. Tchau, tchau. 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 Obrigado.